É hora de write aqui no Feminíssima e como é bom a gente reformar a casa ou então montar aquela casa nova que a gente tem, não é? E tem que ser uma empresa séria, que tenha credibilidade no mercado, não é? Que tenha valores justos e que a gente possa entregar a chave e esquecer da reforma, não é, Grisa? Exatamente. Exato. Pois é, isso é a write, é o que a write oferece. Isso, hoje além disso, a gente está trabalhando com algumas construtoras, estamos nos posicionando a fazer os decorados juntos das construtoras para mostrar o potencial dos apartamentos que as construtoras estão entregando. Então o cliente chega no decorado, ele tem uma noção não só do espaço onde ele estava vendo a planta, mas também visitando aquele ambiente decorado. É, porque a gente costuma, a gente que costuma, que tem esse olhar para ver um ambiente vazio, tu não consegue imaginar como é que... Quem não tem esse olhar não consegue imaginar. Dentro da arquitetura e do design a gente tem elementos que a gente consegue dar amplitude ao espaço. Claro, sempre. Quando tu pega apartamentos de um quarto com 50 metros quadrados, que é o que a gente fez agora nesse final de semana, por exemplo, tu tem condições de aproveitar muito bem o espaço a ponto de tu se sentir num ambiente muito maior. Com certeza. Apesar de uns 50 metros quadrados para um dormitório ser grande já um apartamento, né? Comparado ao que a gente vê no mercado. Claro. Então a gente consegue entregar isso, o cliente consegue visualizar não só como vai ficar, mas o quanto vai gastar, né? Porque os clientes acostumam olhar preço do apartamento e não se preocupar com o quanto é o suficiente para deixar aquele apartamento completo. Claro. Para poder vivenciar ali dentro. E a principal relação que eu percebo dentre os valores também não é só o financeiro, né? Porque o financeiro é um detalhe, a gente se recupera, mas o tempo é uma coisa que não tem como recuperar. E tendo esse conhecimento do que nós fazemos, sem sombra de dúvida, faz com que ele avance há muito tempo da obra dele. Claro. Vai procurar a loja, vai procurar, vai saber qual é o lugar que ele está comprando, a gente vai fazer toda essa avaliação junto com ele e já vai dizer para ele. Às vezes num processo de bater o martelo com a construtora para poder comprar, quando ele já está olhando o financiamento, vendo tudo aquilo, ele já consegue mensurar conosco o que ele vai gastar de mão de obra, quanto tempo isso vai levar. E vocês disseram que dá até para incluir no próprio financiamento, não é? Isso, exatamente. A gente consegue fazer o estudo, né? De quanto vai gastar e já pensar fazer o financiamento junto. Isso é maravilhoso. Essa parceria com a construtora permite a gente fazer isso, né? Fora isso, gente, a Haidt também parcela em até 12 vezes o cartão. Dependendo até 18. Até 18, dependendo da conta. Hoje na nossa loja... Porque tem gente que faz a casa inteira, né? Exatamente, exatamente. Porque vocês têm tudo, não é, meninos? Até a parte eletrodoméstica. Tudo. Os eletros, a gente tem parceiros com alguns fornecedores, né? Sim. Petrolux, Frank, Tramontina. Então, a gente consegue entregar tudo, né? Marcenaria, piso, iluminação. Isso é uma tranquilidade para quem está fazendo. Porque sempre, quando a gente pensa em montar uma casa ou reformar, a gente sempre pensa na dor de cabeça e vem com isso. Exato. Não é? Porque, claro, não é o dia a dia das pessoas. O maior dos problemas é o gerenciamento disso, né? O compartilhar, quando que o cara do piso vai entrar na obra, quando o cara da piso vai entrar na obra. E pessoas responsáveis, corretas, para colocar dentro da tua casa, né? A gente contrata quem gostaria de botar na minha casa, né? Então, não vou botar qualquer... Com certeza. 100% de confiança nessas pessoas que a gente traz, né? A pessoa que está querendo montar o seu escritório, obviamente, a gente também atende, né? Tá. A gente está hoje batendo muito nessa questão do decorado, porque a gente viu com um grande potencial de poder mostrar para os clientes... O trabalho de confiança. Não só o trabalho, mas como vai ficar aquele apartamento que ele está comprando, né? Ou como pode ficar. Com certeza. A gente já entrega ali algumas opções, né? Então, a gente busca também fazer parceria não só com construtoras, mas com arquitetos. Sim, e dentro, por exemplo, do decorado, os meninos estavam me explicando que para quem vai comprar e quer adquirir aquele imobiliário do decorado, existem algumas opções que vocês dão de valores para entrar no bolso da pessoa. Se ele quiser aquele modelo... Dentro daquele resultado, né? Se ele quiser aquele modelo, até por questão de tempo, está pronto, né? É só pagar, digamos assim, acertar o financiamento ali e a gente executa. Me diga uma coisa, gurias, vocês também fazem entrega para a litoral, a gente tem uma audiência muito grande no litoral e no interior, não é? Vocês também fazem... Nós executamos obras em Capão, né? É, porque aqui o nosso programa é aquela amiga, ele funciona como um grande boca a boca, porque quando a gente traz aqui para dentro do programa, é porque a gente já foi atrás de muitas, já fez muitas comparações. Então a gente já diminui o caminho da nossa telespectadora que confia naquilo que a gente diz. Um atalho confiável. Com certeza. Então assim, é right. Pensou em obra, em construção, é right. Não dá para pensar em outra. E com a right a gente tem a tranquilidade de largar a chave, eles entregam tudo pronto. A right fica, tem uma loja linda na 8 de julho, não é? Número 8, então não tem como esquecer. Mas caso você tenha, não possa ir até a right, os meninos vão até vocês. Mas não dá para deixar de fazer, né? Ah, não, com certeza. Tem que dar um jeito, né, Gris? Obrigada por hoje. Semana que vem tem mais right para vocês, é claro. Ótimo. Então... Assim...